Onde nascem os fortes? Maria é encurralada pela polícia. A relação entre Hermano e Pedro está cada vez mais abalada. Aurora fica surpresa com o presente de Plínio. Antes dos detalhes, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Maria e Hermano marcaram um encontro sem desconfiarem de que o telefone do paleontólogo estava granteado pela polícia. Sabendo o local em que os dois estariam, Plínio e seus capangas armam uma emboscada para pegar a filha de Cássia. Quando o grupo se aproxima dos dois, Maria se assusta e acha que Hermano também participou da armação. O que está acontecendo? Será que Maria vai conseguir escapar? Aurora e Plínio são fãs dos shows da Chaqueira do Sertão. No bodão Night Club, ao som da artista, o delegado surpreende a filha de Pedro. Ele dá a ela um anel de compromisso. Ficou lindo, diz Plínio ao colocar o presente no dedo da menina. A reação de Aurora, no entanto, deixa o delegado sem palavras. O que será que vai acontecer? A relação entre Hermano e Pedro está cada vez mais abalada. O filho não aceita o pai perseguindo Maria, seu grande amor. Em meio a um embate fervoroso, o paleontólogo toma uma atitude e enfrenta o empresário. Eu vou embora da sua casa. Decide Hermano. Rosinete, que acompanha a discussão, tenta fazer o filho mudar de ideia. Vocês dois estão de cabeça quente. Vamos nos acalmar. Como será que Pedro vai reagir à notícia?